O município de Bom Jesus, do Itabapuano e Bom Jesus do Norte passaram a enfrentar na noite deste sábado, dia 19 de fevereiro de 2022, uma nova enchente em menos de 24 horas. Várias trombas d'águas que caíram na região estão fazendo o nível do Rio Itabapuano subir rápido, alagando ruas e casa no centro das duas Bom Jesus, nos bairros Pimentel Marques, José Lima, Lia Márcia, Usina Santo Isabel e no bairro Silvana Popular Beira Linha e Bom Jesus do Norte. Devido a subida rara do rio, as águas avançam em direção a pracinha do Aeroclube e já alagam as esquinas das avenidas Ordem Progresso e na rua do Bar do Capacete, em Bom Jesus do Norte. Às 23 horas, o nível do Rio Itabapuano chegou a marca de 3 metros e 80 centímetros na régua da fonte na noite deste sábado. Na região central de São José do Calçado, próximo da rodoviária no bairro Niterói e no distrito de São Benedito, As ruas e casas e lojas estão ficando alagadas por conta de uma tromba d'água que caiu em alto calçado. Em caso de emergência, os moradores de Bom Jesus e Itabapuana podem ligar para o corpo de bombeiros pelo telefone 193 ou acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone 22 3831 1403. Já os moradores de Bom Jesus do Norte devem entrar em contato com a Defesa Civil do município pelo telefone 22 998 29 4679. Obrigada. Obrigada. Diga 2ienda.